Não tem que bater de frente Não tem te 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 bater de frente O teu nome é um homem, eu me peço Firmou em um homem, eu me peço Firmou em um homem, eu me peço Firmou em um homem, eu peço Tossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossossoss Música Afirmado, pode desce, ah, muita putaria Música 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 Música